Eu convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 11, no versículo 25. Primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 11, versículo 25, que diz, por semelhante modo, depois de haver seado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Eu quero te louvar, ó Deus, por essa noite. Te agradecer, Senhor, porque a tua presença no nosso meio é tremenda. Há um mover do teu Espírito Santo, Senhor. Eu sei que corações aqui já foram tocados através do louvor. Que tu continue operando uma obra de libertação, de restauração nesta noite. E que a tua palavra agora, Senhor, venha falar ao meu coração, ao coração dos meus irmãos. E nos abençoe com a tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, que a gente sempre lê na ceia, a gente está sempre lendo, é um dos textos mais lidos na celebração da ceia do Senhor. Jesus está dizendo ali do sangue, que estava para ser derramado. E ali estava sendo instituída uma nova aliança. A outra aliança, a maior aliança, que precisava do sangue de bodes, sangue de animais, para que os pecados fossem espiados, para que os pecados fossem perdoados. Mas nós estávamos ali, vendo, estamos vendo hoje, que o sangue de Jesus era a nova aliança. O sangue de Jesus é que tem poder. O sangue de Jesus é que tem a eficácia, é que tem autoridade sobre a nossa vida e sobre a vida da igreja. Na década de 80 para cá, nós começamos a ver, quem é crente desde essa época, muitos anos, nós começamos a ver muitos modismos invadirem as igrejas. As igrejas neopentecostais, né? E muitos modismos começaram a invadir as igrejas. E a eficácia, o poder, a autoridade do sangue de Jesus foi sumindo dos púlpitos, foi sumindo das mensagens, foi sumindo das pregações. Isso foi substituído por quê? Rosas ungidas, copos com água, valores de oferta estipulados. A gente vê até hoje, de acordo com o ano que você está vivendo, você tem que dar uma oferta de acordo com aquele ano, porque é aquilo que vai te fazer alcançar as promessas de Deus. E eu quero, através de alguns versículos, nós vamos trazer à nossa memória, que a autoridade, o poder do sangue de Jesus, continua sendo suficiente para a vida da igreja hoje. O sangue de Jesus, ele é suficiente. Porque quando Jesus derramou o seu sangue, ele estava abrindo para mim e para você, uma fonte de autoridade, irmão, vindo do céu, que é capaz, era capaz e é capaz de desfazer todo problema espiritual. É capaz de remover da nossa vida os problemas mais críticos, mais difíceis, mais cruéis. Basta nós crermos na autoridade desse sangue, tomarmos posse da sua palavra e sermos orientados, contado através dela, tudo que ela fala sobre o sangue de Jesus. E que nós temos esquecido. E eu convido você a abrir a sua Bíblia. Não precisa abrir o que eu pedi para a minha esposa fazer. É 20, 28, não é 26. A igreja foi comprada pelo sangue de Jesus. Então, Atos 20, 28, fala, Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Nós vemos aí o apóstolo Paulo trazendo orientação aos bispos, aos líderes, aos irmãos, muitos dos quais ele mesmo separou para obreiros. Ele mesmo cuidou, ele mesmo os ordenou. E ele estava vendo, né, que a coisa estava ficando já esquisita naquela época. Então ele falou, olha, Cuidai de vós, atendei por vós e cuida do rebanho. Por isso que muitas vezes, irmãos, às vezes a pessoa fala, ah, o pastor eles são chatos, o pastor não deixa fazer isso, o pastor não quer fazer aquilo, o pastor não traz fulano, não traz ciclano. Irmãos, a responsabilidade é muito grande. A responsabilidade é muito grande. Se você pegar, leia depois com calma em casa, esse capítulo 20 de Atos, é um dos escritos mais lindos que tem, uma carta de despedida de Paulo, e Paulo falando com os obreiros, da preocupação deles, como ele chorava pelos irmãos, como que ele chorava pela igreja. Ele dizendo, olha, porque eu vou sair, mas lobos vão entrar no meio de vós. Lobos ferozes vão entrar no meio da igreja. E até entre vós mesmos, alguns se levantarão, trazendo doutrinas que não são doutrinas da parte de Deus. E nós temos visto isso, ou não temos visto isso, irmãos? Eu conheço pessoas que caminhavam muito bem, só que por algum devaneio da sua mente, que o inimigo planta, ele quer fazer alguma coisa diferente, e começa a inventar doutrina. Começa a inventar doutrina. Então, irmãos, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. A palavra de Deus está dizendo isso. E é por isso que nós fomos resgatados, adquiridos por esse sangue. Nós, como líderes, nós temos que atender por nós, nós temos que cuidar de nós, e temos que cuidar do rebanho da igreja de Deus. Para que nós possamos caminhar em vitória no sangue de Jesus. Outro versículo que eu quero trazer para você. A justificação é alcançada pelo sangue de Jesus. Você vai ler em Apocalipse 1, 5, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, tem o resto, não tem? E nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai, a Ele a glória, o domínio, pelos séculos e séculos. Amém. Nós fomos justificados. Continuando esse versículo, tem outro que é Romanos 5, 5, 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por eles salvos da ira. Talvez você, que não tem muita familiaridade ainda com as Escrituras, é um crente novo, você está caminhando, você ouve falar de sangue, que negócio é esse? Que é sangue. Mas começa a ler a Palavra de Deus, começa a vir a escola dominical, começa a vir a igreja, que você vai ver o poder que há nesse sangue, sobre a sua vida. Na autoridade que há, através do sangue de Jesus, que isso no mundo espiritual tem um efeito, irmão, que você tomando posse disso, e vivendo de acordo com o que a Palavra te orienta, você vai ver o que é capaz de acontecer, através de você e em você. Amém? Nós fomos justificados, da nossa vã maneira, nós vivíamos o quê? Perdidos, em pecado, imundos, sujos, então o Senhor, através do seu sangue, Ele nos justificou. Existe o que a gente chama, que é a tríade da salvação, nós éramos pecadores, e fomos justificados. A partir do momento que nós somos justificados, nós passamos a ser o quê? Santificados. E depois que nós fomos santificados, nós receberemos a recompensa maior, que é a glorificação daqueles que viveram uma vida de santidade. Então, justificação dos pecadores, você nunca mais vai esquecer, justificação dos pecadores, santificação dos justificados, glorificação dos santificados. você crê nisso? Amém? Então nós fomos justificados, e nós vamos ser salvos da ira. Que ira é essa? Não é que Deus é alguém que fique, às vezes com raivinha, por qualquer coisa. Não, irmãos, A palavra de Deus diz, continuando o versículo lá, que não tem aqui, deixa eu ver aqui, Romanos 5, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados, olha só, se nós éramos inimigos de Deus, Ele nos reconciliou, muito mais agora, que nós somos amigos de Deus. Ele vai libertar, Ele vai salvar, cada um de nós da ira. Qual é a ira? É o juízo de Deus que vai vir sobre esta terra. Quando a igreja, quando nós fomos arrebatados, não é verdade? Ou então nós, que estivermos já mortos, nos nossos sepulcros, ressuscitaremos com Cristo, e em Cristo Jesus. Então nós seremos salvos da ira. Você tem que ter essa alegria no seu coração, que você já é alguém salvo da ira, de Deus que vai vir sobre este mundo, que cada vez mais se afasta, cada vez mais debocha, cada vez mais escarnece de Deus. A consciência, também, é purificada pelo sangue. Hebreus 9,14, são tantos versículos que falam do sangue de Jesus, e estão esquecendo de falarem sobre o sangue de Jesus, irmãos. E nós não podemos deixar de esquecer, não podemos esquecer de falar do sangue de Jesus. A consciência é purificada pelo sangue. Hebreus 9,14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Ele purifica a nossa consciência. Nós estamos vivendo a nossa vida, o nosso cotidiano, todos os dias, e alguns estão na igreja, há bastante tempo, e, às vezes, caem no erro de achar, que fazendo simplesmente as coisas, uma vida religiosa, vai estar levando ele a um contato maior com Deus. São obras mortas. Nós precisamos de uma renovação, todos os dias na nossa mente, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 12, para que possamos, estar com a nossa consciência purificada. Outra coisa que impede, irmãos, são os pensamentos, que a gente vai começando a deixar, se infiltrar dentro de nós. O inimigo vai jogando, vai lançando, vai lançando coisas, e o acusador, ele joga as coisas na nossa consciência, e você começa a achar, que não está conseguindo, não vai conseguir. Aí, o apóstolo Paulo em Filipense, lá no capítulo 4, no versículo 8, não está aqui, eu não coloquei, mas vamos fazer a leitura desse texto, é o sangue de Jesus, que purifica a nossa consciência, é o sangue de Jesus, que limpa os nossos pensamentos, é o sangue de Jesus, que nos liberta. 4, 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe, o vosso pensamento, em outras versões, a vossa consciência, e aí nós estaremos o que? com a nossa consciência, purificada, pelo sangue de Jesus, o sangue de Jesus, também purifica, todo o pecado, 1 João 1, 7, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão, uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica, de todo o pecado, o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica, de todo o pecado, frase final do versículo, mas antes diz, que nós temos que estar o que? Andando na luz, como ele na luz está, e em comunhão, em comunhão, uns com os outros, e aí o sangue de Jesus, nos purifica, de todo o pecado, muitas pessoas começam, primeira coisa, sintoma de, vida em pecado, é ir perdendo a comunhão, começa a perder já com Deus, e começa a perder a comunhão, com os irmãos, você começa a se afastar, você não vai mais, nas reuniões como você ia, você tudo acha, uma desculpa, abre o olho, vigia se você está vivendo, essa situação na sua vida, porque senão os pecados, eles só vão se avolumar, e você precisa, que o sangue de Jesus, te purifique de todo o pecado, e aí você vai confessar, e vai alcançar, a misericórdia, diante de Deus, então nós temos que viver, na luz, como na luz está, e manter comunhão, por isso irmãos, que nós temos a igreja, para viver em comunhão, existem grupos hoje, que dizem, que não precisa de igreja, minha vida, e sou eu com Deus, e a palavra de Deus diz, não fazei como alguns, que abandonam as congregações, tem muita gente, uma vez eu estava ali, no Rabibis, com o pastor Paulo, e ele encontrou com um rapaz, que ele conhecia, de uma igreja que ele era, e ele cumprimentou, e tal, na mesa, e aí vamos, qual igreja que você está, não estou em igreja nenhuma, mas não, negócio agora, eu sirvo a Deus em casa, sou eu e Deus, negócio de placa, de denominação, isso aí não leva para o céu, mas não leva mesmo, não leva mesmo para o céu, só que nós precisamos, da instituição, nós temos que estar, legalmente, né, aqui, fundados, né, legais com o estado, legais com os compromissos, que nós temos que ter, a placa não vai levar ninguém para a igreja, mas nós temos que ter essa comunhão com os irmãos, para que você aprenda a viver, uma diversidade, de pessoas, contexto social diferente, cultural diferente, cor diferente, né, orientação sexual diferente, não, né, a igreja de Jesus, são pessoas que tem uma orientação sexual, macho e fêmea, se alguém tem algum problema nessa área, né, procure o pastor da igreja para conversar, porque isso pode ser uma acusação do diabo na sua vida, estou abrindo um parêntese aqui, porque isso é algo tremendo que aconteceu em muitas igrejas, e muitas pessoas estão tapando isso na sua vida, escondendo, e não estão alcançando vitória, não estão alcançando vitória, e o diabo vai começar a tripudiar sobre eles, né, mas na autoridade do sangue de Jesus, todos nós aqui somos e fomos constituídos, quem é macho é macho, quem é fêmea é fêmea, e a Deus toda glória para sempre, amém, amém, glória a Deus, aleluia, nós também somos resgatados pelo sangue, primeiro a Pedro 1, 18 e 19 eu gosto de botar, eu gosto de ver na minha bíblia, uma coisa que eu acho que eu nunca vou fazer, isso aqui é meu, eu nunca vou fazer, eu acho que eu nunca vou andar com o celularzinho, que é bíblia, tablet, que é bíblia, eu sempre vou querer usar com esse livro na mão aqui, não dá conta que nem quem gosta não, de usar a bíblia no celular, mas eu gosto de usar, andar com o livro na mão, eu gosto de usar o livro, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas, pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus, Amém? Nós fomos, irmãos, resgatados, deixa eu deixar minha bíblia aqui aberta, no nosso fútil procedimento, que os vossos pais vos legaram, nós andávamos o que? Muitos aqui, enganados, religioso, preso, escravizado, por tantas coisas, e aí nós fomos resgatados, por este sangue de Jesus, e nos livrou daquilo lá, e ele continua hoje, libertando cada um de nós, dos vícios, dos costumes, que às vezes nós continuamos trazendo conosco, comportamentos indevidos, então esse mesmo sangue, que nos resgatou ali, que nos tirou do nosso fútil procedimento, que nós vivíamos, ele continua hoje, trabalhando na nossa vida, continua mudando, mudando os nossos comportamentos, tirando os vícios, tem pessoas que, creram em Jesus, aceitaram a Jesus, entregaram a sua vida a Jesus, mas não conseguem ainda se libertar, de alguma coisa na sua vida, é um vício que aprisiona, é um relacionamento, que o prende, ou aprende, e nós precisamos, através da palavra de Deus, alcançar, vitória, nós precisamos, irmãos, você não pode querer viver, uma vida de crente, na gangorra, você tem que buscar com fé, buscar com fé, que você vai ser liberto, que você vai alcançar a vitória, e que não importa, ele vai suprir, todas as tuas necessidades, você tem que crer, que ele vai suprir, que muitas vezes, você está preso, em alguma situação, e não quer deixar Jesus, tocar naquela área, porque você acha, que aquilo ali, vai te trazer algum prejuízo, vai te trazer algum prejuízo, vai prejudicar você, de alguma forma, mas esse Jesus, que está aqui hoje, através do seu sangue, que foi derrapado, da cruz do calvário, sangue que tem autoridade, sangue que tem poder, sangue que limpa, que purifica, que justifica, que santifica, ele transforma, é o sangue, é o sangue de Jesus, o mesmo apóstolo Pedro, nos versículos anteriores, ele diz, olha, como filhos obedientes, não voltem a fazer, aquilo que vocês faziam, antes de se converterem, vamos dizer assim, não voltem a fazer, sede santos, no vosso procedimento, queira mudança, queira santidade, para a sua vida, então nós somos, irmãos, resgatados, por esse sangue, e ele continua, nos libertando, aleluia, o sangue de Jesus, nos lava, e nos limpa, as vestes, Apocalipse 7, 13, e 14, um dos anciãos, tomou a palavra, dizendo, estes, que se vestem, de vestiduras brancas, quem são, e de onde vieram, respondi-lhe, meu senhor, tu o sabes, ele então, me disse, são estes, os que vêm, da grande tribulação, lavaram suas vestiduras, e as alvejaram, no sangue, do cordeiro, eu estava lendo, esse texto, e eu estudei, esse versículo, porque, muitos estudiosos, teólogos, apontam, esse versículo, como se fosse, aqueles, que estavam, só na tribulação, que vieram, da grande tribulação, aquele período de anos, mas, inclusive, eu li, até em livros, da própria CPAD, Nossa Doutrina Pentecostal, e algumas outras, que aqui, o escritor, falando dessa grande tribulação, é a grande tribulação, que a igreja, desde que foi instituída, ela vem sofrendo, durante todas as eras, desde quando Jesus, ali, através de Pedro, instituiu a igreja, a igreja vem sofrendo, uma grande tribulação, perseguições tremendas, martírios, e nós temos visto isso, no decorrer, e hoje ainda, em muitos países, muitos lugares, a igreja sendo, extremamente perseguida, muitos ainda, como servindo de mártires, morrendo nos dias de hoje, por causa de Jesus, por causa do Evangelho, e nós temos que, ver, que o sangue de Jesus, todos esses que venceram, todos esses que passaram, por essa grande tribulação, que tem passado, nós que estamos hoje, passando por uma grande tribulação, na vida, você que está passando, uma grande tribulação, uma grande luta, na sua vida, mas você não desiste, você continua firme, porque você, creio que você, foi comprado por bom preço, preço de sangue, e esse sangue, é quem te justifica, quem te purifica, quem te fortalece, e esse sangue, é quem limpa, e quem alveja, quem deixa branca, as suas vestes, e para chegar lá, vai ter que estar com a veste branca, vai ter que estar com a alma, bem lavadinha, bem limpinha, nós que estamos, estaremos vindo, dessa grande tribulação, lavamos, as nossas vestes, e as alvejamos, no sangue do cordeiro, aleluia, este sangue, também nos dá vitória, sobre o adversário, Apocalipse 12, 11, eles, pois, o venceram, por causa do sangue, do cordeiro, e por causa, da palavra, do testemunho, que deram, e mesmo, em face da morte, não amaram, a própria vida, é o sangue, do cordeiro, que nos garante, vitória, em muitas coisas, irmãos, muitas pessoas, até brincam, com o nome, do sangue, né, ah, o sangue de Jesus, tem poder, falam brincando, e muitos crentes, não usam mais, isso, mas usar na hora certa, com autoridade, com direção, do Espírito de Deus, me vem a memória, 20 anos atrás, quando, alguns irmãos, já ouviu esse testemunho, que eu já falei, há muito tempo atrás, quando nós fomos, assaltados, na nossa casa, você lembra, professor Roberto, você lembra desse testemunho, né, nós fomos assaltar, nossa casa, eu ia, eu estava para casar ainda, né, estava noivo, e, acordei cedo, meu pai cedo, levantou, todo dia, papai, lia a bíblia, na mesa, lá da copa, ficava lendo, a palavra de Deus, todo dia, cedinho, ele ficava lendo, era umas 7 horas da manhã, ele lendo a bíblia, eu lendo o jornal, minha mãe já fazendo, algumas coisas, e ela abriu a porta, para ir na área, lá fora, quando ela abriu os elementos, que passaram a noite, lá, aguardando que alguém abrisse a porta, entraram, para fazer o assalto, meu pai estava lendo a bíblia, na mesa, e o bandido, entrou com a arma na mão, é um assalto, todo mundo quer, meu pai, na mesma hora, irmãos, eu te repreendo, no sangue de Jesus, com autoridade, aquele bandido, ficou desorientado, irmão, desorientado, é uma experiência, que marcou a minha vida, ele ficou cego, ele não sabia o que fazer, ele ficou para lá, e para cá, o outro que entrou, que estava com a minha mãe, lá fora, entrou depois, mas esse ficou, deixou a gente sentado, deixou, o que entrou depois, ficou ali com a gente, com a arma, rendendo, e ele saiu, para pegar as coisas, pela casa, tinha a casa, altos e baixos, e ele subiu, e começou a revirar, tudo, mexer, tudo, ficou um tempo, lá em cima, depois ele voltou, e falou assim, para o outro, olha, vai lá você, porque eu não achei nada, eu não achei nada, ele ficou cego, ele não enxergava nada, ele não via nada, e aí o outro foi, começou a separar algumas coisas, lá roupa e tal, pegando, alguma joia, relógio, algumas coisas lá, depois quando ele desceu, ele viu que eu estava com a aliança, estava com a aliança de noivado, e o que entrou depois, chegou assim, me dá essa aliança aí, me dá essa aliança, tirou a minha aliança, quando tirou a minha aliança, o outro mandou devolver, o outro mandou devolver, devolve a aliança dele, precisa levar isso, senão devolve a aliança dele, e naquele dia, irmão, Deus nos deu um grande livramento, aqueles homens, polícia chegou, e eles conseguiram se evadir, fugiram e tal, e não levaram o carro, não levaram nada, porque, há poder no sangue de Jesus, ele nos dá vitória, sobre o adversário, ele dá vitória, para a tua vida, sobre o adversário, o adversário está te atormentando, está te acusando, o adversário está querendo entrar nos teus negócios, querendo entrar na tua família, há poder no sangue de Jesus, se coloque de pé, irmão, se coloque de pé, e tome a posse, porque como eles venceram, você também vai vencer, porque aqui diz que o adversário, estava dia e noite, acusando os irmãos, acusando, procurando, acusar dia e noite, mas eles o venceram, pelo poder do sangue de Jesus, aleluia, ele também nos dá proteção, contra o inimigo, êxodo 12, 23, oh que texto maravilhoso irmãos, que texto maravilhoso, da proteção, que o sangue de Jesus dá, sobre a nossa vida, em nós, a história, de Israel, quando foi sair do Egito, porque o Senhor, passará para ferir os egípcios, quando vir porém, o sangue na verga da porta, e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor, que entre em vossas casas, para vos ferir, este sangue, foi de um sangue de um cordeiro, que foi molado, que tipificava Jesus, já estava mostrando, o sacrifício de Jesus, e este sangue, foi passado na verga, e nas ombreiras da porta, para que o destruidor, não alcançasse aquelas famílias, as famílias do povo de Deus, não é diferente hoje irmãos, aquele sangue, que foi instituído ali, na ceia, o sangue da nova aliança, essa aliança, que Jesus fez comigo e com você, ele nos cobriu com o sangue dele, o sangue de Jesus, está na porta do nosso coração, está nos umbrais do nosso coração, está nas vergas do nosso coração, e o destruidor, tem que passar de longe, tem que passar, longe de nós, por cima de nós, sem nos tocar, porque o sangue de Jesus, está sobre a nossa vida, você tem que crer, que ele traz toda a proteção, contra o inimigo, creia irmãos, creia no poder, do sangue de Jesus, creia na autoridade, do poder do sangue de Jesus, creia na suficiência, do sangue de Jesus, eu estou repetindo, toda hora, que é para você poder, gravar isso na sua mente, você vai gravar, isso na sua mente, porque quando alguém, quiser oferecer, para você, um copo d'água, para você beber, espantar os capeta, você vai ver, que aquilo ali, não tem nada, que o que vai fazer, valer a tua fé, no poder, do sangue de Jesus, é isso que vai trazer, mudança para a sua vida, e para encerrar irmãos, esse último versículo, o sangue de Jesus, nos traz, comunhão, com o Senhor, Hebreus, 10, 19 e 22, Tendo, pois irmãos, intrepidez, para entrar, no santo dos santos, pelo sangue, de Jesus, pelo novo, e vivo, caminho, que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, pelo seu corpo, que foi partido, que foi moído, por nós, e tendo, grande sacerdote, sobre a casa, de Deus, aproximemos-nos, com sincero coração, em plena certeza, de fé, tendo o coração, purificado, de má consciência, que nós já lemos antes, e lavado, o corpo, com água pura, a palavra de Deus, aqui está nos revelando, que nós podemos, entrar com ousadia, no santo dos santos, na presença, do Senhor, através, desse sangue, o sangue, do cordeiro, e nós temos, esta ousadia, nós podemos, clamar, pelo Senhor, para que ele, remova os obstáculos, para que ele, tire os impedimentos, a nossa comunhão, de forma, que não apenas, o nosso espírito, esteja ligado com Deus, mas a nossa alma, nossa mente, nossas emoções, os nossos sentimentos, irmãos, tem que estar, sendo debaixo da unção, da autoridade, do direcionamento, de Deus, muitas vezes, nós estamos, em comunhão, com Deus, no espírito, mas a tua alma, o teu sentimento, a tua emoção, está perdida, você está desorientado, desorientada, e você precisa, que essa comunhão, que nós temos, através do novo, e vivo caminho, como diz a palavra, de Deus, entrar com intrepidez, no santo dos santos, e quando nós, estivermos, na presença do Senhor, no santo dos santos, através do sangue, do cordeiro, que nos justificou, irmãos, Deus trabalha, na nossa vida, transforma, a nossa emoção, que está quebrada, transforma, o teu sentimento, que é um sentimento, ruim, tira sentimento, de inveja, tira sentimento, de ira, de raiva, tira isso, do seu coração, ele transforma, é a comunhão, que nós temos, com Deus, e nós vamos estar, sempre, em comunhão, com ele, através, do sangue, de Jesus, e esse sangue, de Jesus, é tão tremendo, esse testemunho, é fresquinho, eu estava ontem, saí daqui, a gente estava ajudando, aqui as irmãs, e eu fui jantar, na casa, de um casal amigo, e foi um outro casal amigo, um pastor, e ele falou assim, rapaz, eu tive uma experiência, ontem tremenda, com a minha tia, ele, conta aí, ele começou a contar, que a tia dele, serva de Deus, e uma conhecida dela, estava internada, no hospital, e ela estava em casa, na sexta-feira, incomodada, para ir no hospital, visitar, a conhecida dela, muito incomodada, uma mulher, ela e o marido, extremamente católicos, daqueles roxos, que vai para a procissão, devoto de santos, cheio de santinho em casa, essa que estava internada, e o filho desse casal, o filho desse casal, se converteu, há anos atrás, e hoje, é um pastor da igreja batista, diz que vem há 20 anos, orando pelos pais, vem há 20 anos, orando, para a libertação, e salvação dos pais, dos pais, nada, nada, e ela foi visitar, essa conhecida dela, e diz que quando ela chegou lá, ela incomodada, para falar, de Jesus com ela, mas ela está meio com medo, com receio, achando, poxa, como é que ela vai, ela é tão católica, mas quando o Espírito Jesus, Deus manda, quando o Senhor manda, irmãos, Ele garante, e ela disse que começou a falar, para aquela amiga dela, falando, você, sabe que esse Jesus que você serve, é um Jesus que está morto, ela começou a falar assim, esse Jesus que você serve, é um Jesus que está morto, que não fala, esses santos que você tem, isso aí não te garante, salvação em Cristo Jesus, você tem que servir a Jesus, você tem que aceitar, entregar a sua vida a Jesus, você tem que ter uma mudança, você quer receber Jesus, e ela ali, sem saber, o que ia ter de resposta, e aquela mulher falou assim, olha, eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu agora, eu acho que eu sei, que eu sempre servia a um Jesus morto, que esses santos, não valeram de nada, para a minha vida, eu quero entregar a minha vida a Jesus, posso orar com você, ora, ora comigo, ela começou a orar, fez uma oração, ali, e ela fez uma oração de confissão, de entrega, e orou, irmãos, ela disse, quando acabou a oração, entrou uma irmã, que ela nunca viu na vida, entrou, dá licença, dá licença, pegou na mão da moça, da senhora que estava, uma senhora com 70 anos, que ele falou, não era nem tão idosa, pegou nas mãos dela, e começou a cantar um hino, da harpa cristã, começou a cantar um hino, não conhecia ela, não conhecia uma das duas, começou a cantar um hino, cantou, 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 a mulher morreu, segurando a mão, da irmã, que estava cantando o hino, foi para a glória, irmãos, Deus é tremendo, 20 anos, o filho orando, e ele restaurou, a comunhão, daquela mulher com ele, nos reconciliou, esse ministério, da reconciliação, que Jesus nos deu, que eu e você, nós temos, e ele disse, esse pastor amigo, falou assim, rapaz, a minha tia chegou, numa alegria, ela foi, a mulher morreu, mas ela chegou, numa alegria, tão renovada, no Senhor, porque ela viu, Deus agir, ela viu, como é que Deus, é misericordioso, como é que Deus, é amoroso, como é que Deus, cuida, irmão, podia ver, com certeza, aquele filho, vai ter uma, tristeza, que perdeu sua mãe, mas ele, vai saltar, de alegria, porque, sabe, que naquele, grande dia, ele vai ver, a sua mãe, com as roupas, e suas vestes, branquinhas, na presença, de Jesus, como Deus, é tremendo, irmãos, e o sangue, de Jesus, está aqui, o apóstolo Paulo, que nós fomos comprados, por bom preço, temos que glorificar, então, a Deus, com a nossa vida, com o nosso corpo, e como é que você, glorifica a Deus, com a sua vida, com o seu corpo, é fazendo aquilo, que Jesus quer, que você faça, se abstendo, daquilo, que pode, atrapalhar, sua comunhão, com Deus, procurando vitória, procurando se libertar, e tudo, não vem assim, de mão beijada, não, irmão, tem que, tem que lutar, tem que pelejar, é um vício, que está te prendendo, tem que bater de frente, tem que ficar de pé, tomar posse da palavra, sabe, dizer, que você já venceu, em nome de Jesus, e quanto menos, você esperar, isso vai sumir, da sua vida, é um relacionamento, que você não consegue, se livrar, não consegue, se libertar, aquilo te prende, atrapalha, a tua comunhão, com Deus, te leva, para uma vida errada, quem sabe, até de prostituição, Jesus, vai dar um jeito nisso, agora, você tem que crer, você tem que tomar posse, da palavra, porque, se ele diz, que ele justifica, que ele santifica, que ele limpa, que ele salva, que ele nos comprou, é porque, isso acontece mesmo, e nós cremos, irmãos, na eficácia, do poder, do sangue, de Jesus, esse sangue, que nos justificou, que nos salvou, que nos transformou, e que quer hoje, também, entrar na sua vida, quer hoje, também, mudar a sua vida, esse sangue, de Jesus, que está aqui, você pode não ver, mas ele está aqui, eu ouvi, certa vez, um testemunho, de uma irmã, que estava aqui, num ônibus, e ela, o ônibus, foi assaltado, e ela falou, Jesus, me cobre com teu sangue, Jesus, me cobre com teu sangue, e o assaltante, foi assaltando todo mundo, quando parou perto dela, essa mulher, está cheia de sangue, tem que ir para o hospital, e não pegou nada dela, não tocou nela, porque Jesus, abriu os olhos espirituais, daquele homem, que estava endemoniado, e viu, que existia, o sangue de Jesus, sobre aquela vida, Deus é tremendo, irmãos, Deus é tremendo, Deus é tremendo, Deus é tremendo,